O vereador Ui Almeida do PPS, a Copiara, tem problemas ali em termos de professores, é isso mesmo? Não, nós estamos tendo dificuldade com a administração com relação ao reajuste dos professores. A prefeitura, a administração pública ofereceu um reajuste de 8 mil por cento, mas a classe se reuniu junto com o sindicato dos servidores pedindo um reajuste de 12,5. Infelizmente, não estamos conseguindo diálogo com a administração, isso vem sendo recorrente, a administração não vem tendo um diálogo nem com o sindicato, nem com a classe dos professores, nem com a Câmara de Vereadores. Então, nessa sexta-feira nós vamos ter sessão, mais uma vez vai entrar em pauta, e eu tenho certeza que se não tivesse esse diálogo, infelizmente, não vai ser votado mais uma vez, um reajuste que é de tanta importância para a classe. E mais um problema sério que está ocorrendo, por virtude da classe de estar pedindo um reajuste maior, a administração que tinha o compromisso de pagar o mês de dezembro, ainda do ano de 2012, que foi parcelado pela administração, faltava 40% a ser pago, o prefeito disse que não vai pagar mais no prazo que ele definiu. Então, realmente, a classe dos professores está sendo prejudicada por reivindicar o reajuste que ela acha necessário. E pode ter greve, não? Pode ter greve, pode ter greve, está sendo discutido isso com o sindicato, mas primeiro nós queremos o diálogo com a administração, porque eu acho que com o diálogo tudo se resolve. Obrigado. 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 Obrigado.